Alô você, brother, bom camarada, fando na Cozinha do Polite, nessa terça-feira, é uma ocasião especial. É uma ocasião especial porque a gente tem aqui um super chefe de cozinha que depois virou empresário, então é aquela conversa que a gente gosta, que a gente adora e que eu adoro trazer para você. É um papo um pouco mais elevado, tá? Porque a gente discute um monte de coisa de comida, mas também muita coisa para você que está querendo entrar nesse ramo, ou você que já está empreendendo nesse ramo, aprender um truque ou outro. Então a gente trouxe hoje o chefe José Baratino, que ele, entre outras coisas, entre muitas outras coisas, ele foi o chefe do hotel Emiliano, o que é uma referência aqui em São Paulo, para você que não é de São Paulo, foi considerado na sua época e acho que até hoje, né? Uma grande referência da gastronomia. É muito difícil você trazer pessoas para comer dentro de um hotel, tá? Esse é o grande desafio do hotel e vocês conseguiram isso. E depois ele saiu do Emiliano, ele é o chefe executivo do Italy, que é aquele complexo, a gente vai falar bastante sobre isso, mas enfim, um complexo gastronômico que tem no mundo inteiro aqui em São Paulo. Há duas ou três semanas atrás, você checa nos videozinhos, eu mandei um vídeo muito legal contando um pouco da história do Oscar Farinetti, que é o dono do Italy, e ele continuou essa carreira de executivo empreendendo nos seus próprios negócios, criou em 2013, não foi? Foi. O Duegrani, que é uma fábrica de massa, a gente vai falar sobre esse assunto também, e agora, mais recentemente, o OMA, que é um restaurante, um conceito super diferente, comi lá hoje. Você comi lá hoje? Na hora do almoço. Ah, estava bom. Estava excelente, eu quase me escovei o dente por conta daquele gosto maravilhoso, daquele arroz de... De beterraba. De beterraba, aquela ricotazinha, estava maravilhoso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. José, Zé Baratino. Zé Baratino. Bem-vindo ao Na Cozinha do Político. Obrigado. Vamos começar falando sobre o Italy? Pode ser. Vamos lá, no gigantão. O Italy, para mim, é um assunto recorrente e eu adoro, falei para você, eu estive lá na inauguração em Torino em 2007, e para mim aquilo foi uma mudança de mundo. Eu falei assim, nossa, como é que uma coisa dessa não tinha existido antes, né? Como é que você define o Italy? O Italy, conceitualmente, ele é um lugar onde a gente fala da cultura italiana através da comida e da bebida. Então, assim, é um grande lugar de valorização da cultura italiana, mas através da comida e da bebida, porque o italiano, ele não separa muito, né? A vida do italiano e a comida é a mesma coisa, né? Então, o Itibo e a La Vita, né? Não, mas é a mesma coisa. Então, eu acho que o Italy coloca isso em um lugar. Você é italiano, né? Não, eu sou descendente de Italy. Você tem para a porta, né? Não, não tenho. Sou brasileiro. Não pegou ainda. Não, não precisa, né? A gente é super bem recebido no mundo inteiro. Agora, quando eu falo de conceito, assim, as pessoas perguntam, o que é o Italy? Eu falo, é o quê? É um restaurante, é um mercado, é uma livraria, é um centro de treinamento. É, na verdade, ele é um lugar onde você se alimenta e tudo que você consome lá dentro você pode levar para a sua casa. Então, tudo que a gente cozinha, a gente vende e tudo que a gente vende, a gente usa nos restaurantes. Somado a isso, tem uma parte de aulas e poder ensinar para as pessoas. Então, vem de livro, tem a escola do Italy. Então, toda essa cultura gastronômica é passada lá dentro da melhor forma possível. E temos, falando um pouco em termos de negócio, que interessa bastante a nossa audiência. Eu reparo que no Italy, da Itália ou dos Estados Unidos, tem bastante... consumo de mercadoria, né? A parte de supermercado, digamos, ela é mais forte fora do Brasil do que no Brasil? O Brasil é mais centrado em restaurante, em termos de volume de negócios, assim, ou a impressão minha? É, isso eu acho que acontece por causa do público mesmo. Se você vier em Nova York, o Italy, o primeiro... Nova York, na verdade, em Manhattan, tem dois Italy. A gente inaugurou um em 2017. Ah, tem dois já? Ah, tem dois. O último foi em 2017. O primeiro era a Quinta Avenida, um lugar que para de passar gente. Então, de fato, o supermercado, a parte de mercado funciona muito bem, bem como os restaurantes. Aqui, a gente tem uma parte mais forte de restaurantes, a do mercado, ela é um pouco menor do que a dos restaurantes, mas isso muda muito pelo mundo. Conforme a localização, conforme a disposição da loja, conforme a montagem da loja, isso vai mudando dentro da loja. Então, isso muda. Deixa eu te... Continuando, retomando um pouco de três terça-feiras atrás, quando eu falei dessa aventura do Oscar Farinete, que foi de arrumar uma distribuição para os orgânicos da Itália, através de vários fornecedores de orgânico, ele encontrou lá em Torino um lugar para desovar todos esses negócios. Eu sei que você é um grande profeta, você é um grande profeta, profeta não é a palavra certa, é um advogado, um incentivador, enfim, dos orgânicos, todas as entrevistas que você faz, tudo que você faz, eu sei que está ligado a esse assunto, assim como estava ligado no início do Itália, quando o Farinete quis dar essa via de distribuição para os orgânicos. trazendo para o Brasil esse assunto hoje de orgânicos, é... a curiosidade que eu tenho, eu falei bastante isso com o Renato Kalef, que ele teve uma entrevista aqui conosco também, como que está a distribuição de orgânicos? Se fala muito, tem muitos restaurantes hoje, talvez o seu próprio restaurante que você inaugurou agora, você não conseguisse criar um restaurante como esse há 10 anos atrás, pode ser, porque você não tinha nem a cultura e nem os recursos, os produtos, como está a distribuição de orgânicos hoje no Brasil, como você está vendo isso? É, hoje ela tem melhorado significativamente, foi o que você falou, hoje é muito melhor de 10 anos atrás, mas eu tenho, eu como eu vivi intensamente isso, é interessante pensar, porque em 2007, uns 11 anos atrás, 2007, 2008, eu tinha um cardápio menu degustação no Emiliano, normal, de 7, 8 pratos, e um de 7, 8 pratos vegetariano. E quando a gente começou a pensar essa história, eu falei, gente, a gente tem que... porque, qual que é o grande lance? Cozinhar é técnica aliada ao ingrediente, um bom ingrediente, quanto melhor o ingrediente, quanto melhor a técnica, melhor se cozinha. Então, assim, vamos buscar cada vez ingredientes melhores, e aí foi para o hortifruti, e no hortifruti, a gente começou a perceber que os orgânicos eram a melhor ideia ali para a gente ter, e de fato a gente começou a perceber que o orgânico era o melhor produto. Quando a gente começou isso no Emiliano em 2007, 2008... Era caríssimo, primeiro. É, um era caríssimo, um era muito difícil de encontrar, e a gente começou a perceber o quanto que a produção orgânica estava longe do consumo. Então, assim, era muito difícil encontrar... Mas você buscava naquela época os orgânicos. A gente começou a buscar para o Emiliano, começou a desenvolver uma ação junto com os agricultores, com a agricultura familiar do interior do estado, e começou a trazer. Eu acho que depois, hoje, 11 anos, 10 anos, 11 anos, desculpa, 11 anos depois, a gente tem uma... a gente conseguiu... existe um profissionalismo maior envolvido nisso. Então, existem empresas hoje muito bem estruturadas de produção, tem empresas muito bem estruturadas de distribuição, que conseguem fazer com que se coloque no mercado a grande qualidade. tenha caído um pouco nesses últimos 10 anos e que viabiliza os restaurantes que estão surgindo com essa pegada. Lógico, e não só esses, qualquer um, né? Porque, de fato, eu acho que todo mundo teria que usar, eu sou super a favor. Então, hoje é muito mais fácil de encontrar do que antigamente. Aí você resolveu abrir o OMA, que é um restaurante vegetariano, que você usa exatamente essas... deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar no menu do seu restaurante. O OMA foi uma oportunidade que surgiu, porque assim, a sua carreira é meio intrigante. Eu venho acompanhando, assim. Então, intrigante no sentido de que você era um executivo, né, de hotelaria, digamos assim. Aí depois você foi um executivo do Italy. É uma coisa que eu adorei de tecido. Tem alguns trabalhos, eu conheci, eu consegui ter a maioria dos trabalhos que eu sonhei na minha vida, esse era um que eu não conseguia, que eu não deveria ter tido. Você foi executivo do Italy, que é um negócio com... quantos restaurantes são lá? Oito? São seis, total. Seis? Seis restaurantes, fora os pontos de venda de outros produtos. Enfim, uma cabeçada, né? Não, não tem isso. Um monte de gente trabalhando. E de repente você abre o OMA, que é pequenininho, na região de Pinheiros, é voltado. Isso foi uma oportunidade que surgiu na sua vida ou foi um planejamento? Você foi atrás disso? Como aconteceu com isso? É, aconteceu da seguinte forma. Eu sou piloto de Boeing, eu não sou piloto de caça, entendeu? O negócio é coisa grande. E eu fui treinado para... É, e aí o que acontece? Depois de hotelaria e depois do Italy, eu tenho um super amigo, o Gilson de Almeida, que é o meu sócio no OMA. É, é o que eu não vou gostar do Almoço. Estava lá na hora do Almoço e ele é o... Tem uma cara ótima. Ele tem uma hamburgueria ali do lado, que chama Na Garage. É dele, é de gente amigo há muito tempo, porque ele trabalhou junto, isso tudo. E o Gilson de Almeida tomando café, que a gente é amigo mesmo, um dia, no ano passado, no comecinho do ano passado. Eu tô comendo mais ou menos, ou abriu, sei lá. A gente estava tomando um café e falou... Eu falei, ô, demorou para a gente fazer um negócio junto, né? Porque eu estava só com o Italy e a do Egrani. Então eu falei, eu quero ter alguma coisa a mais. Eu tô, né? Vamos fazer um negócio junto aí. Mas, então, aquele ponto era... Não, então. Aí daí começou a surgir a ideia do... E daí ele virou para mim assim, vamos. Só que eu tenho uma ideia. Eu falei, qual que é a tua ideia? Ele falou assim, nós vamos fazer um restaurante vegetariano, onde toda a comida é servida numa bandejinha dentro de uma tigelinha. Eu falei, nós vamos nessa. Isso foi no primeiro café, isso é um solo a hoje, exatamente. Exatamente isso, uma bandejinha com uma tigelinha. E aí isso foi o desenho que a gente fez e falou assim, tudo tem que nascer em volta disso. Só que, como eu digo, eu gosto de coisa grande. Então eu falei, Gilson, a gente pode nascer com isso aí, mas isso aí eu quero que seja maior. A gente tem que ter uma ideia legal para isso poder crescer de alguma forma, seja para onde for. Ser escalável. É, escalável, mas não só o restaurante. Hoje, assim, avançando um pouco na conversa, mas o meu grande objetivo com o OMA é que o OMA seja uma marca de comida vegetariana, entendeu? O OMA reflita a comida vegetariana, seja onde esteja. Sim. E aí, de fato, óbvio que eu tenho essa ambição de crescer, porque eu gosto de coisa grande. E aí a gente abriu o OMA, começou a trazer um monte de gente, arquiteto, pessoas super legais para pensar junto o OMA com a gente. E aí um belo dia ele falou assim, olha, a casa, duas casas para cada garagem está para alugar. E eu falei, você está maluco que eu não vou pôr restaurante na Benjamin Egas. Não passa ninguém na Benjamin Egas. Então, eu falei, não vou pôr. Então, não é arriscado isso? É, aí chamamos todo mundo lá, juntamos um bando de gente legal e os caras falam, cara, é aqui o lugar, não tem outro lugar. A rua é calma, dá para parar o carro, as pessoas se ouvem passarinho, é um lugar de tranquilidade em São Paulo na hora do almoço. E foram me convencendo e eu falei, ok, vamos colocar o OMA aí. E aí a gente colocou o OMA lá e a gente está super feliz com o OMA. O OMA está funcionando super bem, o OMA tem, é difícil o vegetariano, porque eu não sou vegetariano, o Gilson também não é vegetariano. Eu sou apaixonado por vegetais, sempre adorei. Mas a gente está entendendo o público, então isso é muito legal também, porque a gente está aprendendo muito com o restaurante. Mas ele está andando conforme é planejado e a gente está bem feliz. Qual o diferencial do negócio? Qual o diferencial do negócio é o seguinte, a gente queria primeiro colocar um restaurante, porque qual que é o que me incomoda? Eu não gosto pessoal, meu. Ah, eu sempre vivi num ambiente de colocar cardápio que valorizava o vegetal. Ah, aqui eu valorizo o vegetal, mas o que sai mesmo é espaguete poluídea. Eu valorizo o vegetal, mas o que sai mesmo é paleta de bordeiro. E o que eu comei o nhoque que você tem lá atrás? Ah, então... Eu falo, não, não, é assim, nhoque eu como em qualquer lugar. É, então, mas aí eu queria dizer assim, cara, mas assim, ou a gente é vegetariano, ou a gente não vai vender. Porque qual que, entrando até um pouco aqui no assunto que vale a pena estar aqui, é o seguinte, restaurante tem que ter conceito claro, isso é fato. Você tem que pensar muito no conceito claro. Você pensa muito, porque na hora que você abre, a pessoa tem que olhar e entender o que está acontecendo. o cliente, né, no caso. Então eu falei, o nosso restaurante vai ser um restaurante vegetariano, aí começa, é vegano, não é vegano, é ovo-lacto-vegetariano, mas vai ter ovo, mas vai ter lácteos, não sei o que, então pra gente, ali dentro a gente trata o ovo como um restaurante sem bicho. A gente não cozinha bicho, o resto a gente tem lá dentro. Então, no fundo ele é um restaurante, tecnicamente falando, ele é um restaurante ovo-lacto-vegetariano. Alguns, tem uma ou outra preparação que vai ovo, a maioria não vai, algumas vão lácteos e tem muitas opções veganas também. Porque daí é o mundo que a gente está entendendo também, tá? E o grande lance foi, a gente quer valorizar vegetais. Então, a gente precisa concentrar isso em um prato. A gente tem que criar um prato de vegetal, um prato de origem vegetal. Não é uma salada cheia de coisa, entendeu? É, pô, de fato, mandioca combina com cevadinha. De fato, arroz combina com beterraba. E corrido com a tia. Exatamente. Então, a gente pensa no vegetal, a gente pensa no cardápio e as combinações e as harmonizações entre os vegetais e as texturas e tudo mais. Porque você tem muito mais possibilidade num vegetal do que numa carne. Tecnicamente falando, culinariamente falando, é muito mais legal trabalhar com vegetal. E aí, pra gente, é super desafiador. E a gente, o nosso slogan lá é que o Oma é onde os vegetais são reis, né? Então, a gente é uma beterrabinha com uma coroa, porque lá eles reinam mesmo e não... E não pia lá. Hoje eles estavam colocando a plaquinha do lado... Ah, tá, o luminoso, né? O luminosozinho com uma... É, é o nosso... É, muito charmoso. Inclusive, a gente vai passar umas imagens de umas fotos que eu tirei lá hoje. Ah, legal. Enquanto a gente tá conversando aqui online, eu te pego que eu tenho um conceito porque não é só isso, assim, você falou só metade do conceito. Eu fui lá no Saúde e reparei em mim, mais a outra metade do conceito que me intrigou e eu achei bem interessante, assim, as outras coisas que são diferentes de outros restaurantes. É, ele não tem serviço, né? É um restaurante que não tem garçom. A gente quis fazer um restaurante, ele é um restaurante de comida rápida, então você passa pelo caixa, faz sua escolha, depois te chamam pelo nome, você vai lá, pega a tua bandejinha, come, se possível devolve a bandejinha lá na cozinha. Um assunto na mesa coletiva, é muito legal. Ah, mesa coletiva e daí trouxeram todo esse conceito, porque esse conceito começou a vir junto com as cabeças pensantes que estavam ali na brincadeira no começo. Então, a arquitetura é toda do Marco Braiovitch, que é um arquiteto que trabalha muito com a natureza, com inspiração da natureza. Então, ele, você viu que tem as madeiras lá, tem uma coisa de madeira lá, tudo legal. E aí, uma das coisas que a gente decidiu junto, a gente falou assim, nada na comunicação a gente queria verde. Verde é muito emblemático, assim, daí tem uma coisa, né? Eu acho que eu faço algumas coisas bem e outras muito mal. E eu sou péssimo em marketing, né? Então, eu chego e quero ter um restaurante vegetariano que não tem nada a ver. Isso pode ser um baita de um tiro no pé, mas a gente falou, não, a gente tem que expressar as outras cores do mundo do vegetal, entendeu? E não se aquela coisa, apesar de a gente estar entrando num mercado nicho, não precisa ser clichê, entendeu? A gente pode pensar numa coisa diferente, não é necessário que tudo seja verdade. Mas você sabe que uma coisa que é bem interessante, que eu achei muito legal, é que eu já tinha reparado isso no conceito inicial do Italy, como eu sou fissurado no Italy, eu tenho até um livro, não sei se você já viu esse livro, que é o, chama em italiana, é o pensiero marketing, é o pensamento de marketing do Oscar French. Sim, sim. E é muito interessante, exatamente isso que você está falando. Ele fala o seguinte, tudo é branco. Toda comunicação do Italy é branca. E o que destaca são as cores dos ingredientes, que é muito interessante, isso você repara lá que fica muito legal, você tem um brancão assim e destacado as coisas que você quer destacar no branco. Muito legal. Então é isso, a gente quer valorizar o vegetal da melhor maneira possível, trazendo também uma luminosidade do dia, sendo um restaurante claro, sendo um restaurante confortável, confortável sim, mas tranquilo, né? Porque no final ele é um restaurante rápido, então a gente tinha que botar vários lugares lá dentro para o restaurante. Funciona almoço, jantar ou não é só almoço? Almoço, jantar, quinta, sexta e sábado, por enquanto. Mas o resto do dia não, é só almoço, jantar, né? É almoço, jantar, não a gente fecha. É restaurante mesmo, né? É, é um restaurante mesmo. Vocês fizeram, deixa eu fazer umas perguntas técnicas, assim, que o meu público adora fazer contas, sabe como funciona os negócios. Não, não é adora, tem que fazer. Você já falou que você é um animal raro, que é um cozinheiro que gosta de Excel. Adoro. O que é muito raro, porque geralmente o cozinheiro odeia Excel, não está preparado, não conhece, enfim, me tira esse assunto daqui. Vocês, quando inauguraram, por exemplo, você vem de hotelaria. Hotelaria a gente sabe que é tudo, né? Ficha técnica, hotel, não sei o quê. Tem aqueles processos todos estabelecidos que tem que ser. Qualquer hotel do mundo ele é bem estruturado, bem formatado. O Italy, eu imagino que também, porque veio de uma cultura... Mais ou menos. O Italy não é tão assim? Não, mas primeiro que o Italy é uma empresa italiana, né? Então já é... Os caras não vieram dos... não veio da ala americana... Veio da ala americana, mas vamos supor, vou te dar um exemplo. Eu não tenho nenhum receituário que vem de nenhum lugar. O meu briefing culinário no Italy é faça comida italiana adaptada ao paladar de quem você está servindo. Então o chefe executivo de Nova York age dessa maneira, eu faço aqui dessa maneira. E o chefe de Roma faz da maneira dele em Roma. Não, tudo bem, na parte da criação. Mas aí é uma coisa que você criou. Você não transforma isso em ficha técnica, foto, procedimento, não sei o quê. É uma loucura. Ficha técnica, foto, procedimento... A descrição do produto, a lista de fornecedores... Sim, daí vai para um ambiente maior, né? Performance de restaurante, transferências internas, porque apesar do Italy ser uma coisa só, cada restaurante é uma unidade. Exatamente, cada restaurante é uma unidade que depende de uma cozinha central. E existe toda essa distribuição de produtos... Uma cozinha central que distribui para todas as cozinhas satélites. Exatamente, eles são debitados na sua conta e cada um tem o seu resultado. Cada um tem o seu resultado. Em relação ao teórico que realmente executou durante a semana, a gente faz análises semanais. Então elas fecham no domingo, segunda-feira de manhã a gente... Todo mundo se reúne e discute aquilo, vê o que está certo. Toda semana você tem de cada restaurante a diferença real do teórico. Exatamente. Do custo. Do CMV. Exatamente. Performance. Isso é muito legal. E aí a gente tem isso muito, muito próximo do que está acontecendo. Então, aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Aí você abriu o OMA. Você e o Jovem... Eu e o Gilson. Gilson. Eu também e o Gilson. Assim, essa pergunta é muito legal. Antes de fazer, eu já estou achando ela muito legal. Faça, faça. Assim, você tem a mesma situação que eu. Eu também trabalhei com hotelaria, com o Uber, eu sei formatado, com a americana, com tuarilha, com coisa, não sei o que. E de repente você se vê num negocinho pequeno que você criou com o Gilson. Você conseguiu, já estava no seu objetivo, no seu plano legal, nas suas metas para este restaurante pequeno, ele começar com essa organização de ficha técnica, foto, pincelista, não sei o que, papapá, papapá, papapá. Ou vocês começaram no samba-lelê e depois vai organizar mais para frente? Eu acho assim, eu no final... É difícil, né? É difícil. Você sozinho, você não vai estar de novo, você não vai estar de novo, você é tão difícil, muito mais difícil. Não, mas tem uma coisa que é importante, assim. Eu acho que eu acabo, desde que eu fui para o Italy em 2015, eu praticamente inauguro um novo conceito de restaurante, seja dentro do Italy ou fora, dois por ano. Então, dentro do Italy foram dois em... foi... eu cheguei no final de 2015, foram dois em dezesseis, dois em dezessete, esse ano foi um no Italy e um fora na rua. Um no Italy e um fora na rua. Então, um no Italy e um fora na rua. O OMA, vamos dizer, então, assim, que é uma coisa minha fora do Italy, mas no final, o processo de abertura de um restaurante, o processo de se começar um restaurante, está muito claro na minha cabeça. Óbvio que... Está desenhado no papel? Está desenhado no papel. Esse processo? E o OMA, ele... ele foi... ele está muito bem nascido, porque a gente tem sete meses de vida e quando a gente chega no BAT Business Plan, com o que está acontecendo, ele está acontecendo muito próximo... Então, você fez um Business Plan? Desenhou esse... você vai escrever esse Business Plan? Tem lá? Tem um cadernozinho lá? Tem lá. Que você olha? Tem lá, a gente olha o tempo inteiro. Só que daí eu ia... acho que uma coisa importante para dizer é que, para mim, na minha visão, um monte. Mas tem uma coisa importante que eu acho que é o seguinte, eu acho que um restaurante de verdade, ele só está pronto depois de um ano, um ano e pouco de aberto. Se ele não está aberto, ele não está pronto no dia que você abre a porta. Porque ele vai se transformando. Então, eu acho que tem que deixar umas brechas, entendeu? Você tem que ter uma gordura em vários pontos do restaurante, que é para você conseguir se organizar e se adaptar ao que... Ou seja, o próprio Business Plan, ele pode ser multado... Claro, ele tem o ABC do dia a dia. É, tem o plano A, o plano B, o plano C. Mas é legal, você tem o Norte, né? Eu falo muito no mundo. Mas o Norte está no conceito, né? O Norte está no conceito, que está claro. A gente nunca vai fazer Bip de Chorice lá dentro. Não, não. No conceito, mas também nas planilhas, também na descrição do plano de negócio. Assim, o que eu falo o tempo todo no meu canal, é que eu vejo muitas pessoas, muitas das pessoas que estão nos escutando, elas sabem disso. Elas vão abrir um negócio e não escrevem nada, não definem nada, não fazem uma planilha. Sabe, não tem coisa assim, eu falo assim, não faça isso, pelo amor de Deus. Você pode até dar errado, como você falou. A planilha pode ser que tenha que ser ajustada. Depois de abrir, pode ser que você tenha que corrigir alguma coisa. Claro, sim. Não dá para abrir um negócio sem ter as coisas por escrito. Não, entendi. Desculpa te mostrar, mas é que tem os parâmetros naturais, né? De CMV, mão de obra, tudo isso é aqui, no OMA, no Wither, e você, todo mundo, é mais ou menos a mesma coisa. Mas é incrível como tem gente que não... Nesse tipo de mundo... Ah, lógico, tem. Eu não posso me dar esse bucho, não, de ficar voado, não. Senão o gente passa acima de mim. Não tem mais idade para isso. Deixa eu voltar, retroceder antes do OMA, porque a gente passou batido pelo Duigrani. Sim, a Duigrani. Aí, a Duigrani não tem, que é uma fábrica de massas, né? É uma fábrica de massas, já. Ela não tem nada a ver com um restaurante, é uma fábrica... É uma fábrica de massas. É outro... Ou seja, é uma fábrica. É uma fábrica. Ela é uma fábrica. Ela é, na verdade, até no CPJ, ela é uma indústria. Ela é pequenininha, mas ela é uma indústria. Eu sou eu. Eu sou industrial também. Então, é isso que eu queria entender, assim, porque eu não sei. Eu não tenho experiência nenhuma em indústria. Nunca tive, mas eu tenho essa curiosidade de saber, assim, como é, né? Você está com a cabeça de restaurante. A cabeça de indústria é completamente diferente, né? Porque o cliente não está lá, vivendo aquele negócio, né? Não cai um molho na camisa do cara que tem que ser... Então, assim, né? Você tem filtros de qualidade. Se der uma coisa errada lá na fábrica, você tira aquele negócio e só entrega o que é bom. Claro, claro. Né? Como que essa... Essa era a diferença de gestão da indústria para o restaurante? O que você aprendeu com a indústria? Eu aprendi... Na verdade, na indústria... A Doigrano já tem cinco anos. A Doigrano nasceu em 2013, logo que eu saí do Emiliano. Eu saí do Emiliano porque eu não aguentava mais a vida de chefe de cozinha, de fato, assim, ficar 12 horas na mesma cozinha, glamour, não sei o quê. Mas também pelo fato de querer empreender também? Sem dúvida. Eu falei assim, eu quero saber o que é ser empresário no Brasil. Foi em 2013, né? O cara mais kamikaze impossível, né? Mas eu falei, eu quero saber o que é ser empresário. Saí do Emiliano super tranquilo, três meses de saída, minha, uma transição super tranquila, amigos meus até hoje. E aí a gente veio para o... Daí eu vim para sair, encontrei um amigo também que falou, vamos fazer um negócio junto, advogado. E eu falei, tá, só que eu quero fazer uma fábrica de macarrão. E ele falou, pô, vamos fazer uma fábrica de macarrão. E aí a Doigrani nasceu, e ela nasceu de uma forma que eu também não conhecia a indústria. E eu também não sabia. Ele também não. Ele também não. Então, assim, a gente considera, assim, a Doigrani, o movimento da indústria é muito mais lento. Então, assim, você... Então a gente abriu. Depois de três, dois meses que a gente foi ter uma carteirinha minúscula de clientes que começou a gerar. Isso, os custos fixos já estão lá. Já estão funcionando. Então, assim, tem que ser muito mais planejado, mas ao mesmo tempo, ele é um bichão que está voando e se ele começa o bico abaixar, você consegue lá puxar o manjo e ele volta. Entendeu? Então, é um pouco diferente, mas óbvio que tem que estar atento, processo, método de execução das coisas. Muito mais do que no outro. Muito mais, lógico, porque vocês pegam ali um dinheiro na Doigrani, a Doigrani, como eu disse, não é um gigante, ela é uma fábrica bem estruturada, tudo, mas não é grande. A gente tem um dinheiro que só se faz com uma coisa. E a quantidade tem que ser aquela, né? É, absurda. É uma tonelada de ravioli e de mozzarela. Pronto, entendeu? Ponto. Então é isso. Mas a Doigrani é legal porque um pouco levando a experiência da cozinha de restaurante pra Doigrani, a Doigrani, ela começou a abrir um pouco o leque. Então a gente faz massa recheada pro food service, a gente faz massa recheada pro supermercado e a gente faz também soluções pro food service que não são massa. Então um pouco do meu conhecimento de cozinha eu levei pra lá pra fazer soluções pra rede de restaurante, tudo, de molho, alguma composição de algum prato que a gente já manda pré-pronto pras pessoas, porque grandes indústrias não querem fazer isso. E a gente como é pequenininho e mais artesanal, mais natural, a gente consegue fazer. Tem espaço pra crescer? Tem muito. Tem esse segmento? Tem. Porque você concorre com a indústria mesmo de alimentos, né? É, mas concorre de uma maneira desleal, então é bom pra mim, porque a indústria é gigante e tem umas pra lá, não interessa alguma coisa, entendeu? E a gente... E ao mesmo tempo você tem uma marca, tem um marketing pessoal. É, e tem... Você usa o seu marketing pessoal para Doigrani? É, uso muito mal, né? Porque como eu falei, eu sou muito ruim de marketing, mas eu gostaria de usar mais. É, tô tentando. Agora, deixa pra gente finalizar, só pra entender, entender os negócios, Italy, Doigrani, Roma, como é a sua semana, assim? Como você administra essas coisas? Você faz... Você tem reuniões marcadas? Você é um cara formatadinho assim, tipo, segunda eu vou reunião ali, terça ali, quarta ali, quinta... Quantas pessoas são no total que você gerencia? Doigrani são... Quinta, que um pedestalzinho aqui e os dois microfones a gente faz, não precisava nem dessa cama. É, né? Pode continuar, tá rolando aqui. O que que está? Onde, Doutor? Você perguntou como é que era a minha semana. Ah, sim. É... Sim, vamos retomar então. É, pra gente finalizar. Como que é a sua semana típica, assim? Você é um cara formatadinho, assim, tipo, segunda aqui, terça ali, quarta ali. Com quantos funcionários você lida nessa sua aventura? É, nessa minha aventura empresarial eu lido com mais ou menos umas cento e trinta, cento e trinta e poucas pessoas. Entre os três negócios, obviamente, que o grosso é o Italy. É, o Italy toma quanto por cento do seu tempo ativo? É que, assim, eu vou ampliando o meu tempo ativo, na verdade. Mas você tem que dormir. É, tô dormindo cada vez menos. Mas o Italy, na verdade, o Italy é diariamente. Eu tenho, vamos dizer, um dia de descanso do Italy por semana. Então, na verdade, eu tô no Italy praticamente todo dia. E reservo algumas manhãs e algumas noites pra cuidar do Oma e da Doegrani. Só que a Doegrani fica em Mogi das Cruzes. E, às vezes, eu saio daqui cedo, vou pra Mogi das Cruzes, volto, volto no Italy. E, assim, é muito importante. Então, você confia na estrutura que você tem lá? Não, claro. Eu acho que o Oma não depende de você. O Oma não, o Oma tá nascendo, então é difícil falar isso. O Italy, eu tenho que estar no Italy. A Doegrani já funciona bem tranquila. Eu entro muito mais em desenvolvimento de produtos, esse tipo de coisa. Mas, e eu tenho sócio, né? Porque tem sócio e tem patrão. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ter sócio, né? Então, são pessoas que casam bem, são pessoas que complementam. É ótimo. Então, eu tenho sócios muito legais, senão... Porque são bons, são super contentes. Tão com a faca no dente junto comigo e tá ótimo. E a última das últimas perguntas. Que a gente já tá no nosso tempo. O que você vê no seu futuro próximo, assim? Você vê, você já falou um pouco, né? Expandir o conceito do Oma, né? Dar uma escalada nesse negócio. Da fábrica, de repente, expandir a produção da coisa. Mas você pretende continuar sendo executivo? Quanto tempo? Você tem sonho de não se dedicar só à vida de empreendedor? Como que você vê? Não, eu acho que... Como eu presto um serviço pro Italy também, eu acho que conforme o Italy for precisando, eu posso estar lá. Se o Italy for, tiver uma expansão, tudo, eu posso estar junto com eles. Mas eu quero que os meus negócios caminhem bem, que cresçam e que eu... Enquanto tudo vai na paralela... Não, vamos... Vamos na paralela, né? É a melhor coisa do mundo. É. Zé, cara, muito prazer. Obrigado por a gente. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, sempre uma entrevista com muito conteúdo pra você. Fica aí na guarda da nossa próxima entrevista, sempre com alguma fera, algum monstro do mercado de gastronomia. Fica com a gente, clica aí no sininho, se você não se inscreveu no canal ainda, vamos aumentar essa comunidade do Narcozinha do Polite, sempre com muito conteúdo de gestão importante pro seu negócio. Obrigado, Zé. Obrigado a você. Obrigado a você.